Transformar o meu aluno em protagonista da sua própria história. Isso é muito importante. O meu professor de bateria na época, ele virou e falou pra mim, pô, eu tenho quatro alunos, são quatro alunos com deficiência. Aquela hora eu me despertou, assim, eu falei, caramba. E aí eu formei o Alma de Baterna. Então esse nome tem tudo a ver com o que eles sentem pela música, né? Isso já vem na alma deles. O resultado pra esses meninos é muito significativo. Seja na questão do ritmo, seja na questão da coordenação motora, mas também na questão de organizar os pensamentos, de respeitar o próximo que tá ali do lado dele. E essa questão da socialização toda. Eu nunca sonhei em estar onde que eu tô hoje, então, eu acho que é um sonho realizado, vamos dizer assim. Essa eu acho que é a chama, né? Que me leva a passar por todos os obstáculos, por todas as dificuldades. Parar de achar que uma pessoa com deficiência, ele não pode, ele não deve, ele não é capaz. Então quando a gente tá unido pelo amor, não existe essa diferença. Não existe deficiência. A gente é a juventude, a gente que vai transformar o Brasil. Eu quero que eles continuem tendo brilho nos olhos quando fala de bateria, quando fala de música. Eu acho que isso que é o mais importante. É manter esse brilho nos olhos deles. E quando eles estão ali fazendo o que eles amam, esse brilho aparece. E aí E aí E aí E aí E aí